Sozinho, perdido, chorando Apagado, jogado, pensando Na vida, nos sonhos, sonhos perdidos Promessas, momentos, vividos O nosso amor se quebrou, se quebrou, se quebrou Na terra em toda a cor Que chorou, que chorou Que eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cade você que eu tanto quis Que eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou Onde vou, onde vou Onde vou, onde vou Jorando Jorando Vagado Jorando Pensando Na vida Meus sonhos, sonhos perdidos Nessos momentos, vividos O nosso amor se quebrou, se quebrou, se quebrou O nosso amor se quebrou, se quebrou, se quebrou E arrebentou E arrebentou Meu coração E chorou E chorou E chorou Mas fui tão feliz Por amor Por amor Por amor Cade você que eu tanto quis Que eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou Onde vou Onde vou Onde vou